E agora, olhem só que anúncio histórico esse sobre a Apple. A maçã avisou que não vai brigar com a União Europeia. A empresa cedeu e vai abandonar o seu formato Lightning em favor dos conectores USB-C, pelo menos lá na Europa. Vamos ver. A Apple acabou cedendo a decisão da Europa e os iPhones vão aderir ao cabo USB-C. O padrão foi definido pela União Europeia para ser implementado obrigatoriamente nos equipamentos eletrônicos nos próximos anos. Quem confirmou a decisão da Apple foi o vice-presidente sênior da empresa norte-americana durante um importante evento de tecnologia do The Wall Street Journal. Greg Joswiak disse que a maçã não tinha escolha. O executivo ressaltou que, por enquanto, a medida vai ser aplicada apenas na Europa. Em outras localidades, os cabos do tipo Lightning vão continuar sendo usados pela marca. Com a decisão tomada pelo Conselho da União Europeia na última segunda-feira, o USB-C se tornará o padrão obrigatório para os fabricantes de smartphones, tablets, fones de ouvido e outros dispositivos móveis a partir de 2024. Pilotos de um avião comercial disseram ter avistado luzes nos céus de Santa Catarina. As luzes tinham comportamento estranho e logo foram entendidas como OVNIs, como, aliás, vocês viram aqui no Olhar Digital News. Agora, a empresa aérea responsável pelo voo se posicionou oficialmente sobre as aparições. Vamos conhecer. A companhia aérea azul se manifestou sobre o avistamento de um objeto voador não identificado por pilotos da empresa. No último sábado, os profissionais relataram ter visto uma luz estranha no céu enquanto sobrevoavam Santa Catarina. Áudios entre os pilotos e a torre de controle de tráfego aéreo foram divulgados pelo canal de transmissão ao vivo, 24 horas, do aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre. Agora apareceu novamente, ali eu subi e agora apareceu novamente. O que eu posso informar, o que eu fiz é como se fosse o paródio de uma aeronave fazendo um 360. Não havia outra aeronave sendo identificada nos radares naquela mesma região e horário. Ou seja, tudo parece indicar que aquela luz estranha vinha realmente de um OVNI. Diante da repercussão, a azul soltou uma nota à imprensa, explicando que os tripulantes da empresa seguem os mais rigorosos protocolos de segurança. Além disso, a companhia disse que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo e que o assunto específico já está sob ciência das autoridades competentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.